Foi bem cansativo os últimos anos, porque eu estudava integral, bem distante de casa, pegava vários transportes e em vários momentos pensei em desistir. Sempre quando chegava em casa, rezava, via a Rede Vida com minha família. Na hora dos estudos mesmo, rezava antes de estudar, antes de começar, para ir para a escola, via as orações no YouTube também, os programas da Rede Vida, sempre acompanhei. Eu passei em administração na Unicamp, eu passei em outros também, engenharia de produção na Unesp, administração na UFRJ, mas eu vou para a Unicamp mesmo, que era o que eu mais queria, o que eu mais estudei para passar. Eu assisti a muita missa da noite, o programa do Pai Eterno, eu do Dalsides, a gente assiste também, eu, minha família. A Rede Vida traz os ensinamentos certos, mostra o caminho certo mesmo a se seguir. A Rede Vida traz os ensinamentos certos, mostra o caminho certo mesmo a se seguir. A Rede Vida traz os ensinamentos certos, mostra o caminho certo mesmo a se seguir.